muito bem-vindos aqui no nosso canal muito obrigado pela sua visita estamos esse vídeo aqui né para saber o seguinte ó devo insistir nesse relacionamento ele ou ela desistiu de mim vai ter volta então aqui vamos saber aqui né vamos saber aqui então nessas cartas para vocês espero que tenham notícias boas né tô colocando meu vídeo aí sem formato de estreia então fica aberta sala de bate-papo se você quiser deixar sua mensagem e também a mensagem né puder contribuir também né com qualquer valor vai super chat na sala de bate-papo te agradeço ajudar a manutenção do nosso canal ok final da tela tem mais vídeo aí para você né também navegar e saber mais do seu amor sua vida então vamos lá carta das montanhas carta da cruz carta da árvore carta do jardim carta da aliança carta do caixão e a carta dos ratos então tá aqui para você vamos saber né então o que a gente quer saber né devo insistir nesse relacionamento ok ele ou ela desistiu de mim ok e vai ter volta é o que vamos saber aqui ok então vamos lá primeira carta aqui né a carta das montanhas saiu a primeira carta ela fala de desafio né então marazá fala também de aprendizado então nesse momento aqui para você é um desafio esse relacionamento desafio assim né é um momento que vocês têm que amadurecer mais né um lado ou outro tem que sempre ceder então esse é o aprendizado na vida de vocês mas saiu a carta da cruz então em relação a isso vocês vão ter vitória vai ter vitória isso porque sempre no relacionamento é isso convívio né a gente tem que aprender um com o outro mas a gente tem que ceder também viu não pode ser só um querer mais que o outro então a carta aqui da cruz ela fala de sucesso em relação a isso conquista né você fala se deve insistir nesse relacionamento a carta aqui né a carta do da árvore fala que é raiz forte profunda né então ela fala realmente que é um amor muito grande o que você sente pelo outro viu é coisa de alma mesmo então é profundo então deve insistir no amor sim ok se vai ter volta vai ter volta sim também não desistiu de você porque aqui saiu a carta do jardim carta do jardim ela fala de alegria momento de paz como eu falei é uma coisa de alma também né é como se ele já te conhecesse há muito tempo assim então é coisa enraizada de alma ele sente muita paz muita leveza e muita alegria ao seu lado viu tanto que saiu aí ó a carta da aliança ela fala de compromisso de união né ela fala de felicidade ela fala de comprometimento momento de aprofundamento então ó deve insistir no relacionamento sim né ele vai voltar vai ter volta sim certo e ele tá pensando não desistiu de você de forma alguma ele quer algo muito sério com você importante e profundo ok tanto que saiu a carta da aliança que é compromisso né de união seja namoro noivado casamento e aqui uma carta poderosa né ela fala de todo sentido desse aí né eu devo insistir no relacionamento ele desistiu de mim ou ela né tem volta a carta aqui né do caixão ela fala o seguinte ela fala de renascimento renovação de ciclo tem volta sim e agora vocês vão votar mais maduro né vão compreender mais o outro né ceder onde tem que ceder de ambas as partes né porque aqui ó na última carta que saiu aqui saiu a carta do rato ela fala o que houve nesse nesse problema aí né do relacionamento de você que o rompimento inicial aí houve o que houve interferência de terceiro então pessoa perto aí tentando talvez um ex ou outra ex né de ambas partes aí interferiu nesse relacionamento né né mas o que vocês aprendeu com isso que vocês têm muito amor viu tem muito amor e vocês querem recomeçar de verdade ó então a pergunta era devo insistir no relacionamento sim ele desistiu ou ela desistiu de mim não desistiu não viu vai ter e vai ter volta vai ter volta sim e agora muito mais maduros né e agora com muito mais amor viu tudo para dar certo e firmar a união de vocês como eu falei saiu a carta da aliança aqui fala de comprometimento de união então é isso daí a resposta para vocês ok como eu falei está as cartas saiu excelente né e como eu falei o assunto do vídeo né devo insistir no relacionamento a resposta é sim ok é ele desistiu ou ela desistiu de mim não desistiu de forma alguma vai ter volta vai ter volta sim e muito mais felizes agora viu muito mais amor energia positiva para vocês sempre muito obrigado que vocês voltem sempre tá é assim Obrigado.